E aí, beleza? Tudo pronto? Beleza. Vamos lá então, hein? Vai lá. Gravando. Olho em seus olhos, sinto o coração bater De amor enfeiçado, com vontade de te ver Porque eu te amo Porque eu te amo Uma luz de fogo, o meu corpo vem queimar Morto de desejo, tô querendo te encontrar Porque eu te amo Porque eu te amo Quero ficar do seu lado Fonte de amor, meu pecado Quero você todo dia Uma chance pra dizer Eu te amo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar comigo Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar comigo Olho em seus olhos, sinto o coração bater De amor enfeitiçado, com vontade de te ver Porque eu te amo Porque eu te amo Uma luz de fogo, o meu corpo vem queimar Morto de desejo, tô querendo te encontrar Porque eu te amo Porque eu te amo Quero ficar do seu lado Fonte de amor, meu pecado Quero você todo dia Uma chance pra dizer Eu te amo Oh, vem ficar comigo Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Oh, vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Oh, vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Obrigado por assistir